Oi, gente. Hoje eu vou jogar. Já comecei assim. Só falta. Uh. Quem fala se eu. CR7. Qual é a capital da Russia? Está estranha. Pessoal, vamos pro Neder. De primeira. Pessoal, eu preciso de ajuda. Eu estou duas horas. Pessoal, eu vou voltar para o Neder. Pessoal, aqui. Esse foi o vídeo. Tchau.